E aí galera, voltamos aqui com Resident Evil 7 e vamos continuar de onde a gente parou Então a gente tem que vir nessa porta Né, se tem alguma coisa aqui Esse negócio Não, deixa aberto pra mim saber que eu já mexi, não posso ficar fechando as coisas não O conteúdo foi retirado Aí quem quiser ler, eu vou achar impossível né, mas tudo bem Tá, vou fazer a erva aqui Tem pólvora Não tenho nada aqui que eu pudesse pegar Não, tá ótimo A gente não pode por essa porta ainda Vamos já, vamos usar já A gente tá precisando, diz que aparece um monstro e a gente morre Seria bem interessante né Subi lá Vamos subir Subir pra cima Claro, enfim, dá pra subir pra baixo né Paiasso Deixa eu começar de novo a gravação porque deu uns probleminhas O controle não tava carregando e Deu um bug no jogo Claro que o controle tava descarregado Então Essas coisas acontecem né Então É isso mesmo Como eu tinha passado por aqui Já sei que aqui tem uma bomba Aqui tem Nada Deixa aberto né Deixa aberto pra mim saber que eu passei aqui Tá, tem mais isso aqui Tá, tem mais isso aqui Tá abertinho Erva Ah tá Eu não tenho ainda o negócio lá pra fazer A erva Tem bomba E aqui tem um C mano Na cabeça Vou deixar a bomba equipada Porque Afinal não vou colocar no chão o jogo Eu já sei A gente precisa da chave dali E pegar uma chave pra entrar no elevador Mapa do navio Só isso mano Só isso velho Foi fácil demais Temos que descer Agora Abrir O jogo trolou hein Abrir Chave de roda Que nem é pra roda Vai abrir o elevador Pronto posso descer? Valeu Tem um bicho ali ó Olha ele aí Mas eu vou subir Por enquanto Eu não tenho faca E aqui tem uma Tá Vamos desse lado primeiro Porque tem um monstro aqui Não é agora Vamos bem Sutilmente Tá Peguei uma bomba Ali Ó Quem quiser ler Pausa e ler Mais munição Agente corrosivo Agente corrosivo Vamos colocar alguma coisa aqui Não Tranquilo Eu tô cantando com essa faca na mão Vamos abrir ali né Fecha Nada A chave que eu preciso Vou pegar a metralhadora lá em cima Bomba O que mais? Só isso mano? Pô Só isso mesmo? Ah não Tem aqui ó Ah não Eu Me enganei Não Só isso mesmo Seu burro Aprendeu com quem ia ser burro Assim Parça Pai Aqui ó O que mais? O que mais? O que mais? Acho que aqui em cima tem coisa, viu? Olha! Olha! Podemos ir lá agora, abrir. Gazou, moleque. Tem aquele filha da mãe ali, ó. E aí? 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 Tá ótimo. Caramba, por que tanta pólvora assim, velho? Eu reclamando e pólvora é bom fazer bala. Você reclama de tudo também, né? Olha a bala. A metralha. Agora tem que subir, né? Onde que eu vou? Vamos por aqui. Acho que é por aqui. É, é por aqui mesmo. Onde que eu subo ou desço? Onde que eu subi para pegar a metralha d'ora? Eu subi para pegar a metralha d'ora. Que não, parça. É que a gente não consegue ver a cara dele, né? Eles não mostram. Deve mostrar aí. Olha o buggy, olha o buggy. Cara, essa foi boa, gostei. F***ing hallucinations. Onde está ela? Deixa eu me na quieta, mano. Parece que é chata. Não sei de onde esse mano vê. Como é bom deixar as coisas abertas, eu já sei que eu passei ali. Preciso de um negócio aqui, preciso de um negócio aqui. Tá. F***ing hallucinations. Tá, nem aqui que eu quero ver, mas... Olha aqui. Tá, uma mochila, mais a gente corrosiva, munição, arma, isso, bomba, não abre, só pra deixar a gente bom de vida. Ah, vagabundo, cadê você? Ah, errei! Ah não, acertei! Já vou voltar lá já! Ah, eu vou voltar lá já! Tá, abri, moeda, pô, se eu soubesse eu nem tinha aberto essa merda, tá, onde que eu dou aqui? Tá, se quiser, pausa o vídeo aí. Burro, presta atenção, paiaço. Dezessete minutos de vídeo já, eu acho que vou salvar já, se caso de alguém me travar, eu posso daqui. Fazer um backup, deixar um backup lá de onde que eu parei. Quem sabe eu jogo se caso travar. Vamos nessa, né? Vamos continuar a nossa jornada. Cadê ele? Mano, eu tô louco, vi um bicho aqui, velho. Nossa, que loucura, tio. Até aí, não posso ficar usando tudo não, senão molhou pro meu lado. Tá. Não abre... Só anda, mano. Não precisa ter pressa, não. Corre, então, vai. Tá com pressa, filho? Tá, tem nada aqui? Tem nada aqui, vamos entrar aqui. Olha pra frente, acho que vem gente aí. Vem que não, monstro. Não, deixa eu abrir aí. Não, deixa eu abrir aí. Não, deixa eu abrir aí. Ah, puta. Ah. 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 Nossa, esse bicho é chato, hein? Cabo de força. Ah. 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 Tá, tô moscando. Vamos para o objetivo. Tá, achei que ia ter monstro aqui. Aquele bichão de novo. Não, não teve. Olha, eu preciso me livrar dessa moeda, que eu não preciso dela pra nada. Tá. Preciso ir para o S2. Pegar o Ita. Tá me esperando, filho? O jogo te oferece munição? Então é um bom sinal, hein? Tem um monstro aqui, lógico. Tem como ele cair aqui? Tem. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?